Oh Amandinha, o que que aconteceu com você que a gente tá com essa cara toda e saiu de coisa malena? Eu tô guipada e tô sem linha de catarro e dor na garganta. Isso é catarro? Lepa que eu vou se abafando aqui. Ninguém quer brincar comigo, só porque eu tô com catarrinho. Mas você aí em casa que ancha, você gosta de mim mesmo com catarro e dor na garganta, né? Dá o meu like pra eu poder ficar boadinha. Oh Amandinha, você ainda não melhorou desse catarrinho? A mamãe vai colocar uma remedinha na sua garganta. Não, remédio na garganta não. Dói muito, eu não gosto. Calma Amandinha, olha, não dói nada. Deixa a mamãe colocar em você. Não, não mamãe, não quero, não quero, não quero. Amandinha, não sei, já tem, você tem que colocar pra melhorar. Ai, por que que é tão ruim ficar todo? Viu só, a mamãe falou pra você não tomar aquele refrigerante gelado, mas você bebeu assim mesmo. A gola é a minha casa caiu. Vamos lá Amandinha, abre o bocão. Ai, 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 eu meio ruim. Ai, ó Amandinha, derramou tudo. Deixa a mamãe limpar aqui, ó. Pronto, agora tá limpinha Vem suar esse nalizinho aqui, vai Opa, mas que catarrada, Amandinha Mamãe, meu nalizinho tá doendo É assim mesmo, Amandinha dói mesmo Ah, mamãe Pronto, já tá bem melhor agora, Amandinha Ô, Laulinha, você sabe o que aconteceu com a Amandinha? Eu não sei, eu só sei que ela falou assim, ó Laulinha, minha cara já caiu Ai, meu Deus do céu Ei, Melvinha Que foi, lindo? Você sabe, assim, por uma cara O que aconteceu com a Amandinha? Eu sei sim A mamãe falou pra ela ontem não tomar fizelante zelado E aí, ela tomou, caro, né? Cara, que sim, agora tá com a Lígia escorrendo o catarrinho E com dor de garganta Meu Deus Amandinha, você tá doendo? É, calma, bestada Você não tá vendo que eu tô cheio de catarrinho Eu tô, né? Que nojo Ai, tá aqui a tela, Lígia Por que você tem nojo dela? É, Melvinha, se você encostar a mão aí no catarro dela Você vai ter que tomar banho Ai, eu vou andando que eu tenho um monte de coisa pra resolver hoje Ai, ninguém quer ficar com maquiagem já catarrenta Eu fico com você, Amandinha Ah, você fica, né? E você, assim, me dá uns beijinhos? Bem, a Lina já tá querendo abujar demais, né? Eu vou errar pra fora daqui Não chora, Amandinha O que que houve que você tá chorando tanto? Mamãe, nenhuma das amigas e mãe querem ficar comigo Eu não me tô mandando em catarrenta Calma, Amandinha É assim mesmo Elas só estão com medo de pegar a sua gripe Amandinha, dorme um pouquinho Quando você acordar, você já vai estar boa dessa gripe Ih, será que a Amandinha vai ficar boa daquela gripe toda sem catarro? Eu acho que sim Que a mamãe fala que quando ela acordar, você não ia ficar boazinha Ih, eu acho que ela tá acordando Olha o barulho Vamos lá, vamos lá ver, vamos lá ver Nossa, Amandinha não melhorou nada Você já tá senha de catarro Nunca mais eu vou de jovem é de ser a minha amandinha Ei, você aí é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever pra ver tudo de legal que a gente faz Mas agora eu tô senha de catarro E dá o nosso like, senão eu coloco o catarro em você Beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau